Ah, relembrando aqui, a gente vai mandar uma moda aí pro nosso amigo, nosso primo aqui, Giovanni. Essa música aí, ele gosta demais. Oh, mano, tá calor demais aqui em Curitiba. Oh, oh, tá calor demais. Parece que o litoral vem pra cá, hein? Já chegou chegando bebendo bico e calçando, não tem pra ninguém. Não é mole não, quando toca o arrocha vai descendo até o chão, não tem vergonha de ser pirimete. Aí que ela mexe, tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou, tá calor, tá calor. Joguei água nela como ela ficou, tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou, tá calor, tá calor. Joguei água nela como ela ficou, tá calor, joguei água nela como ela ficou. Ai que delícia, toda molhadinha, toda molhadinha O estilo enxagado mostrando a maquinha, ai que delícia Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola Fica me olhando e depois me provoca Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola Fica me olhando e depois me provoca Já chegou causando, bebendo, fui causando Não tem pra ninguém, não é mole não Quando toca o arrocha vai descendo até o chão Não tem vergonha de ser filhete, ai que ela mexe Tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou É, tô na moradinha, tô na moradinha Vestido enxagado mostrando a maquinha Ai que delícia, toda molhadinha Toda molhadinha, vestido enxagado mostrando a tatinha Ai que delícia Mas toda gostosa, mostrando a maquinha Toda gostosa Valeu, essa é a Crujão, valeu Valeu